O cérebro humano ainda é uma grande incógnita. Muitas pesquisas científicas são feitas, mas o único consenso até agora parece ser que ainda estamos longe, muito longe, de desvendar essa peça fundamental do corpo humano. Quais são os limites da medicina e da tecnologia? Até onde essas duas áreas de conhecimento podem chegar? A evolução tem sido constante e tão presente nas nossas vidas que alguns avanços antes considerados impossíveis hoje fazem parte do nosso dia a dia. Mas algumas inovações ainda nos espantam. O Planeta Azul traz para você uma reportagem sobre algo que parece uma coisa de ficção científica. São pessoas que perderam o membro e recuperaram os movimentos e até o tato através das ondas cerebrais. Desde os anos 80, Andrew Schwartz vem pesquisando como o nosso cérebro processa os movimentos e passa mensagens para o corpo. Ele percebeu que os neurônios ligavam e desligavam, um após o outro, como se fizessem ponto a ponto o desenho exato do movimento. Como o cérebro é um ambiente altamente salino e úmido, ele tende a rejeitar objetos externos, como implantes. O cientista levou anos para desenvolver um implante capaz de monitorar esses desenhos. Em 2011, Schwartz fez o primeiro teste com uma pessoa. Uma moça que havia perdido os movimentos por causa de uma doença degenerativa recebeu o primeiro implante completo. Entre a recuperação da cirurgia e o treinamento se passaram seis meses. Ao final desse tempo, ela foi capaz de usar uma mão robótica para comer um chocolate. Recentemente, o Dr. Andrew conseguiu que um paciente tetraplégico sentisse a ponta dos dedos robóticos como se fossem dele. O Planeta Azul traz para você os detalhes dessa incrível história. Dependendo do que elétrica eles estimulam, existem diferentes sensações que eu posso sentir em diferentes pontos na minha mão. Então, às vezes é pressão, às vezes é só um tímulo, a calma. Na primeira vez, foi muito legal. É meio que, se isso realmente aconteceu, agora é só a natureza. Quando eu era 18, eu estava em um car accidente e broke meu neck, então agora eu estou a C5 quadriplegico. Quando eu estava em hospital em Pittsburgh, eles me colocaram em um registro de pesquisa. Então, eles me mandaram a call e disseram, assim, eu acho que você pode ser interessado em isso. E eu pensei, sim, os robóticos são cool. Então, eu acho que é isso. ou não demonstrate o corpo e somato-sensore cortex. As vezes eu vi hacemos umigio de motores microscópia. Então, ustedes listen a limão e decódia os meus женos para controlar um o WILLIAM do nosso corpo. Ken вы창recido esse ampatorio, é uma grande parte Panama. Esta einem migração que ele desen kann distantками com um ave. E, então, ele pensasse para mover seu instrumento. Então, diferentes neuronas de mais ou menos agir ao meu ởrer de perseverança. E Re میرا em tiques em diferentes direções. Quando mangoes pelas das ne rise요, podemos você 360, e podemos procurar ne路 dessas emocionılmış das líquimas. Se pensar em que ele é sobre o que ele está pensando, ou se mover o seu braço, ou se tornar isso em um somente de controle para o robot. Ele quer ajudar outras pessoas. Todo mundo que está testando Nathan, todo mundo que está envolvendo esse projeto tem como um objetivo de curar paralysos de uma forma ou outra. De novo, ele disse que se não faz isso, então o trabalho vai avançar. Eu espero que quando as pessoas têm uma doença de uma doença, que não se sente que suas vidas são ruins, que um dia, haverá cures para coisas como espinal cordia. Se você tiver perdido uma limba, você pode conseguir uma que é talvez ainda melhor do que a que você teve antes. Como vimos, ainda há muito o que fazer, mas os avanços são enormes. A ciência e a medicina continuam a nos surpreender a cada dia. O que podemos esperar para o futuro? Ainda não sabemos, mas uma coisa é certa. O Planeta Azul vai acompanhar e mostrar tudo isso para você. No Planeta Azul você tem sempre uma edição especial às sextas-feiras, com uma reportagem exclusiva e o melhor do que aconteceu na semana. Assista e se inscreva no Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica. Segíssima BATAMETA 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 E a sua revista digital independente e polêmica.